Acesse grupogermanica.com.br e confira. E ProAuto, proteção para o seu carro, tranquilidade pra você. Acesse proauto.org.br e saiba mais. Oi Nativa, bom dia! O dia já nasceu, então vamos começar sorrindo. Manhã Nativa! Muito bom dia pra você, tá no ar nosso Manhã Nativa nessa terça-feira maravilhosa. E aí, como é que você tá? Estamos chegando por aqui. E a sua companhia, sua alegria faz o dia melhor. Muito bom ter a sua companhia aqui junto com a gente. Eu sou a Bebê, muito prazer, junto com a Nath. Oiê, bom dia! E vamos juntos até as 11. Manhã Nativa! A sua Nativa quer tudo e muito mais. Bom dia, bom dia, meu povo! Chegamos! Chegamos com tudo, hein? Passou aquela coisa ruim já da segunda, agora já não tem mais desculpa. Sem preguiça, hein? Sem preguiça. Vamos que vamos, que ó... Dia 16 de janeiro. Nossa! Passando rápido. O que você fez já em janeiro? Dívidas? Eu não fiz absolutamente nada. Nem dívidas eu tive tempo de fazer. Você não fez? Ainda não fiz. Mas deixa que eu faço pra você. Calma aí que já já eu faço. O que que é isso? Mas não seja por isso. Não seja por isso. A gente já faz umas dívidas pra você. Coisa rápida. Como é que a gente vai chegar no fim do ano falando que tem que pagar conta? Ah, não. É agora que a gente constrói as nossas dívidas. O momento é esse, né? Esse é um... Apesar que janeirão vem tudo, né? Vem. Vem. É, exato. Aí eu falei, nem dá pra fazer dívida, porque já vem todas as contas. Os boletos vêm. É desse jeito. Mas vamos que vamos, meu povo. Com alegria sempre. Música também, porque aqui pode deixar que a gente toma conta, né? A gente faz a sua playlist do dia. E vem curtir. Tem também fofoca pra contar pra gente hoje, não tem? Tem, gente. O Lucas Lima rebatou algumas críticas depois que ele fez aquela viagem com a Sandy. Porque eles estão separados e eles viajaram juntos, certo? Aí ele veio rebater. E o povo continua enchendo o saco. O povo chato, viu? A ex do Amado Batista, gente. Que detalhou a expulsão dela de casa e o acusou. Fez duras acusações também. O que é isso, hein? Eu vou contar todos os detalhes desse caso. É um caso bem, assim, babadeiro. E a gente vai falar também de um flagra. Durante uma viagem, Ana Rick e mãe e Edu Guedes, que são amigos aí de longa data, demonstraram uma certa intimidade. Será que tá rolando alguma coisa? Não sei, não. Eu conto mais tarde pra vocês, tá bom? Rolando uma certa intimidade. Ah, lembrando que a gente tá ao vivo no nosso site. Ufa! Agora foi, hein? Hoje foi, gente. Ontem não consegui, mas hoje eu consegui. Eu tô aparecendo... Sabe aqueles joguinhos de... Tá aparecendo mesmo. Não sei o que tá acontecendo. A minha câmera tá lerda? Um pouco também. A sua não. Tá com um pouquinho de delay. A minha. Eu viro a cabeça e ele vai... É. Parece um joguinho de videogame. Aqueles antigos, né? Aham. Que o bichinho ia andando devagarzinho, assim, ó. O povo que joga fala que tá lagado quando tá assim. E pra gente era super rápido. Era. Olha só. Tecnológico. Que que é isso, hein? Mas se você nunca viu a nossa fuça, corre lá. Dá pra assistir a gente ao vivo na ativacampinas.com. Isso. Corre lá no nosso site. Dá pra ouvir também. Fica lá. Já baixa o aplicativo por lá também. É. Fica à vontade, tá? Deixa eu mandar bom dia aqui pra Dayana. Falou assim, bom dia, Falguinha, hoje. Estou ligadinha e vocês limpando a casa. Delícia. Muito bem. Deixa eu ver quem tá por aqui. É o Júnior. Bom dia, meninas. Uma ótima terça-feira. Meu Niver, tá mais pertinho. Boa. Que delícia. A Vilma de Pedreira também, passou por aqui. É de Clé, de Cosmópolis. Fabi de Valinhos. Elaine Pompeu, também de Valinhos. Sandra Regina, de Hortolândia. A Ana Lúcia, bom dia pra você. Fui aí buscar o prêmio ontem, mas não deu pra dar um abraço em vocês. Porque estavam no ar. Fica pra próxima. Puts, grila. É. De manhã aqui é bem corrido. É muita loucura. É uma loucura aqui, de manhã. Deixa eu ver. O Milton também passou por aqui. A Roseli também, muito obrigada. Viu, Marcelo, Betânia, Jacilene, Patrícia de Vinhedo, toda essa turma. Oito e oito, na Nativa. Já vamos pro nosso assunto. Bora. Nossa, oito e oito já. O tempo foi. Oito e oito, né? Passa rápido, né? Bom, o nosso assunto de hoje é o seguinte. Gente, a gente sempre fala emprego dos sonhos, né? Ai, sim. O que seria o emprego dos sonhos pra você, Nath? Pra mim? É. Ai, eu acho que se eu pudesse... Ai, só vir aqui e fazer o ar. Ia ser o meu emprego dos sonhos. Eu acho que esse seria o emprego dos sonhos. Ou não trabalhar também, né? Poder... Seria o emprego dos sonhos. Acho que o emprego dos sonhos seria poder... O emprego dos sonhos é não trabalhar. Não ter emprego. Não ter emprego. E ganhar dinheiro. Não, mas eu acho que você trabalhar umas quatro horas por dia... Aqui, ó. Fez o ar, vai embora. Tchau. Acho que esse seria... É fazer o que as pessoas acham que a gente faz. Isso. Isso. Acho que esse seria o meu emprego dos sonhos. Fazer o que as pessoas imaginam. Imagina o que você faz. É. Sem ser por trás das câmeras ou do microfone. Eu posto algum story seis e meia da manhã, aí as pessoas falam... Mas você só entra às oito no ar? Pra que chegar tão cedo? Eu não gosto de chegar cedo. Ai, gente, é que eu chego cedo mesmo. Mas é meu horário, né? Então a gente tem outras tarefas além do ar. Acho que esse seria o meu emprego dos sonhos. Eu acho que isso aqui é só a pontinha do ar. É. Esse aqui não é quase nada, né? É. Tem muito, muito, muito atrás. Tem o trabalho por trás. A gente trabalha muito, graças a Deus. Seria interessante. Não seria. Emprego dos sonhos. Ai, que delícia. Bom, você sabe que lá na China... É. Olha as coisas da China, ó. Já vai. Pessoas estão sendo selecionadas pra um trabalho inusitado, eu diria. Vixe, Maria. Estão recebendo um salário de quase sete mil reais. Nossa. Seis e oitocentos. Tá bom, né? Tá bom. Porque... Pra se vestir de rei macaco e ser alimentados com bananas e outras iguarias por turistas. É isso mesmo que você ouviu. Gente, mas como é que é isso? Sério. É sério. É verdade. Os macacos humanos podem relaxar em uma caverna aquecida, deitar em uma rede. E aí eles aceitam os presentes dos visitantes, né? Meu Deus. De uma área cênica lá numa província lá da China, que eu não sei falar. É Taiyang. Uma coisa assim. Bom, eles interpretam, eles estão lá pra interpretar o rei macaco, que é um personagem de um romance chinês do século XVI, chama Jornada ao Oeste. Legal. Né? E de muitas histórias e adaptações posteriores. Então eles estão representando o rei macaco. Tá, tipo um teatro, né? Sim. Inclusive eles vão lá, eles são pintados de amarelinho, como se fosse ouro, sabe? Gente. E de acordo com a história, o macaco foi preso nas rochas das montanhas, né? Pelos deuses. E come as oferendas, as oferendas, né? O que trouxerem pra eles. O que trouxerem pra eles. E os atores, né? O que os turistas levam, pode depois levar pra casa. Meu Jesus. Aí tem uma fotinha aqui. Cinco mil? Cinco mil? Que eles ganham pra isso? Não, seis e oitocentos. Seis e oitocentos. Exato. Tem um menininho aqui, ó, alimentando o macaco com aqueles macarrão de potinho. Sei. Horrível. É tipo cup noodles, né? É horrível. Ah, eu gosto. Ah, eu acho... Tem um gosto estranho demais. Ele é bem o poder. Você bota uma água quente ali, negócio vira... É, pensando bem, realmente é meio nojento. Enfim. Mas é gostoso. As operadoras de turismo agora procuram uma terceira pessoa. Aí que tá, hein? Meu Deus. Procura uma terceira pessoa pra se juntar na sua equipe. Ah, ótimo. A única exigência é o quê? Você precisa ser animado, alegre e amigável com os turistas, tá? Ah, já posso trabalhar lá. Outra coisa importante, ter apetite de leão. Claro, né? Pelo horário que você vai ficar lá, bem, as pessoas vão ficar tratando o seu tempo inteiro. É. Tempo inteiro. Bom, a busca de emprego rapidamente se tornou viral nas redes sociais chinesas, levando a atração a anunciar entrada gratuita pra visitantes de 8 de janeiro a 8 de fevereiro. Imagina um tanto de gente pra poder tratar. Gente, eu não consigo ficar todo esse tempo comendo. Ah, eu acho que eu gostaria de trabalhar num negócio assim. Você gostaria? Eu ia tentar encarnar ali o personagem. A que pena seria? A que pena seria. Eu seria uma sereia. Ai, sabe que trabalha lá no aquário? Nos aquários. Ah, eu acho legal. É um personagem pra ganhar esse tanto aí. Eu já tô indo. Se quiser, já tô lá. É, pra muitos vão olhar assim e falar, nossa, o emprego do sonho, né? Você fica ali sentadinho numa caverna quentinha, gostosa, sabe? É. O pessoal vem ali, trata, se tem presente, você leva pra casa depois e tá tudo certo e ganha seus quase 7 mil por mês. Dos sonhos, dos sonhos. Não é dos sonhos, mas é bom o salário e um negócio que eu gosto de fazer. Eu ia tentar encarnar ali o personagem e mete marcha. E o personagem aqui, ele tacou o rostinho até redondo. Ah, é? De tanto que o pessoal dá comida pra quem tem. De tanto que comeu já. Gente, que papá. Eles ficam dentro das pedras, das montanhas. É legal. Eles refazem bem a história, né? O personagem mesmo da história lá. Você tem que entrar ali no personagem. Ai, gente, que loucura. Mas é cada coisa doida, né? Que tem no nosso mundo. Que loucura. Pra você, o que seria o emprego dos sonhos? Conta aqui pra gente. Vem participar com a gente. O que tem de presente, Nath? Hoje nós temos quatro ingressos pro passeio lá pro Hopi Hari. Aproveitar com a criançada. As crianças grandes, as crianças pequenas. Bom demais da conta, hein? É bom, é bom. Então vem.